Música Uma lei do final do ano passado instituiu o dia 31 de janeiro como o dia nacional das RPPNs, que são as reservas particulares do patrimônio natural. E para marcar essa data, um grupo de RPPNistas capixabas se reuniu para compartilhar experiências e debater sobre o assunto. E agora a gente conversa com Sebastião Alves e Renata Bonfim, que são proprietários de RPPNs e os organizadores do evento. Bom dia, antes de tudo explica para a gente o que é uma RPPN, qual é a diferença entre essa reserva e os outros tipos de unidades de conservação? A RPPN é uma unidade de conservação particular, ou seja, eu proprietário tomo a decisão de pegar uma parte da minha propriedade e registrar isso em cartório de forma perpétua, ou seja, sempre será uma área preservada. Isso não me traz prejuízos porque, de qualquer forma, eu tenho que ter 20% pelo menos da minha propriedade como reserva legal. Essa reserva legal pode ser transformada em uma RPPN. Tem diferença entre reserva legal e RPPN. Na RPPN, o propósito maior que o proprietário, quando toma decisão em criar essa reserva, é ele manter toda a integridade dessa área da propriedade para sempre, para gerações futuras. Estamos com um projeto de lei tramitando hoje em Brasília para que a gente possa ter usos dessa área, mas garantindo a sua sustentabilidade e um uso completamente diferente daquele que seria possivelmente usado como se fosse reserva legal. E qual que é a importância de ter sido instituído este dia, o Dia Nacional das RPPNs? Esse dia é um marco para os RPPNistas. Essa data vem tramitando a luta para que fosse instituída esse dia já há seis anos. Os RPPNistas já comemoram, mas ela marca o momento em que as RPPNs passam a integrar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação como reserva, no mesmo patamar que as outras reservas. E no dia a dia de vocês, quais são os maiores desafios? Os desafios são muitos, a gente diz que tem um lado A e um lado B. O RPPNista é motivado realmente por um desejo de preservar. Então as pessoas olham uma unidade de conservação, mas muitas vezes elas não imaginam que por trás de toda aquela beleza, daquele verde, tem um cuidado. O cuidado, por exemplo, nós enfrentamos caçadores, traficantes de pássaros, tem toda a manutenção da mata, tem o cuidado também para se manter o equilíbrio. Então a gente observa que essa é a necessidade de que o RPPNista tem de buscar apoio, de ter apoio dos órgãos públicos e ser abraçada também pela comunidade, a sociedade, porque as RPPNs são grandes prestadoras de serviços ambientais. Uma coisa que a gente tem que mostrar para as pessoas também é que o gesto de declaração de um proprietário pela RPPN é que a RPPN acaba sendo para nós um gesto de amor à natureza. Nós abraçamos e cuidamos. É claro que a gente quando faz isso, a gente deseja que haja política pública que nos incentive, que nos dê estímulos para a gente continuar. O grande desafio é que o nosso amor é muito maior do que a intenção dos políticos quando fazem os eventos e gestos por aí afora. Quem quiser saber mais sobre o assunto pode acessar nosso canal no YouTube, o canal Televisão UFIS, e assistir a matéria RPPNs, Proprietários Rurais Ajudam na Preservação do Meio Ambiente. Patrícia Garcia, para a TV UFIS. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus